Ação direta buscando o Alex e subiu certo O Wester, melhor para o Wallace, procura o chute, bateu, bolaço GOOOOOOOL Camisa 9, Wallace partiu GOOOOOOOL Do Ituliana O Wallace, camisa número 9, bateu com categoria Capricha, 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 autorizou o árbitro O Wallace da bola, pouca distância, bateu, colocou o Jardim GOOOOOOOL GOOOOOOOL Procurando ali o espaço, faz o toque no Wallace, o giro, chute Jordan para fazer a defesa Mais uma vez para você ver o giro do Wallace A batida daqui, já chama para o jogo do Dudu, aparece bem ali o Wallace fazendo a roubada de bola Toca rasteiro Linda jogada do atacante Wallace Ele dá e recebe de volta O Ituliana pela direita, boa jogada, deixou com o Wallace, a bola para o Lucas, sai do gol, o Lucas toca Ela toca no motor Ela toca no motor E aí Obrigado, Sporting Club Ele toca a bola buscando ali o Wallace, o Wallace muta e ganha da marcação do primeiro O primeiro jogado, segue o jogo, a bola para o Wallace, 25 para cima dele Toca a bola Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Na nossa relação tá aqui o Saci com a 16 E o Rafinha com a 17 E vem o Tumbiara com o Wallace Tentou ali o chute Que bola boa pro Rodrigo A enfiada Pois o Wallace pra correr Vem na dividida A bola toca no zagueiro Vinícius Vai pra linha de fundo Wallace O Alassi O Alassi O Alassi fica com a sobra Mais o lançamento O toque de cabeça do Rodriguinho Ajeitando ali pro Wallace O Alassi Vem insistindo O Iago Cruzamento é feito Apoio O Alassi O Alassi O Alassi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma